Olá, sou Cris Delboni e bem-vindo ao meu canal no YouTube. Quer ser feliz? Então vamos hoje ao oitavo passo na construção do seu código da felicidade. Entenda que só a maior riqueza é estar vivo, para ter a oportunidade todo dia de mudar. A gente brinca que dinheiro não compra felicidade, mas claro, ajuda e muito. Quem não gostaria de jantar apenas nos melhores restaurantes, usar roupas caras de grife, comprar belíssimas joias o tempo todo. O dinheiro pode sim comprar isso tudo e mais, até mesmo companhia. E aí pode trazer ilusão da felicidade, mas é um sentimento muito passageiro. E se não for profundo e genuíno, pode levar uma tristeza profunda quando a gente não tem o dinheiro. Porque o dinheiro não compra amigos de verdade, muito menos a felicidade pura, que é aquele sentimento de paz e plenitude. Você, apenas você, é responsável pelas amizades que constrói, também por manter os laços com amigos, familiares, assim como pela trajetória de vida que escolhe. Essa sim é a maior riqueza que podemos ter na vida, as conquistas do que realmente importa. Divida, então, sua felicidade mais do que sua riqueza com os menos afortunados e sua fortuna, eu garanto, irá crescer mais e mais. Qual a sua taxa de felicidade hoje, de 1 a 10? Até semana que vem!